Olá, boa noite! Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Mais água, mais colheita, mais qualidade de vida. Vai ser realizada amanhã em Parnaíba, no Piauí, a cerimônia de início das obras para a expansão da área irrigada na região conhecida como Tabuleiros Litorâneos. O repórter João Pedro Neto está por lá e tem mais informações. Esse daqui é o chamado perímetro irrigado de Tabuleiros Litorâneos, no Piauí. Uma área rural, numa região de seca do norte do estado, que é abastecida por um sistema de irrigação que capta a água do rio Parnaíba e distribui para dezenas de propriedades rurais da região, como essa daqui. Apesar de chover de forma irregular, essa área tem tido grande produção agrícola, especialmente de frutas, durante todo o ano, impulsionada por essa rede de canais, adutoras e estações de bombeamento do perímetro irrigado. O agricultor familiar Antônio Lúcio está aqui há cerca de 15 anos. Vai contar para a gente um pouco como é produzir aqui na região. Qual é a diferença de produzir nessa área do chamado perímetro irrigado, seu Antônio? Olha, a diferença é muito grande. É para mim que trabalhei vários anos de sequeira, lugar que não era irrigado. E hoje, eu estando em uma região que é totalmente irrigada, que você permite que você possa produzir o ano inteiro, isso para a gente é muito importante. Então, isso deixa com que a gente possa ter a garantia, tanto da produção, como também de manter o emprego direto aqui na região. E o que o senhor encaminha, de que forma o senhor encaminha aí essa produção? Qual a destinação? Nós temos uma empresa que ela é situada em Ubajara, Ceará, que é uma empresa multinacional que compra toda a nossa acerola verde. E a madura a gente vende para as fábricas aqui, tanto da região de Parnaíba, Terezina, Maranhão. E a macaxeira que a gente produz e a goiaba a gente vende para o mercado e, no caso do restante, a gente faz a farinha, faz a pulpa. E vende também ela embalada, a vácuo para a rede de supermercado. Então, esse perímetro irrigado acaba gerando também muita renda, muito emprego aqui. Com certeza, você não tem a dúvida que antes aqui o povo da região não tinha emprego. Hoje você tem aí um absurdo de emprego gerado aqui na região. A primeira etapa desse projeto de perímetro irrigado aqui do Tabuleiros Litoranos no Piauí, ela já está implantada há vários anos. Esse projeto vai ser expandido e a expectativa é que quando a segunda etapa estiver totalmente em operação, são pelo menos 300 pequenos produtores rurais aqui do Piauí, devem ser beneficiados. De Parnaíba, no Piauí, João Pedro Neto para a TV NBR. E uma outra obra de abastecimento importante é a de integração do São Francisco. O projeto vai levar água do Velho Chico para 7 milhões de pessoas em mais de 220 cidades do Nordeste brasileiro. Nesta sexta-feira, vai começar a funcionar mais uma estação de bombeamento do Eixo Norte. A equipe da TV NBR já está lá e mostra como esse projeto ajuda a mudar a vida do agricultor da região. O milho para as galinhas não falta. Já a água, por enquanto, só da cisterna. Fátima mora no sertão pernambucano há mais de 40 anos. Com o início das obras do projeto de integração do São Francisco, teve de sair do lote onde vivia para deixar o rio passar pelo terreno. Hoje, mora numa casa construída pelo governo federal. Hoje, viver numa casa assim, saber que é minha, no canto que eu morava. Porque a gente fica, porque é um sonho da gente. Eu mesma dizia direto, eu tinha vontade de eu morar num canto assim, uma casa grande, sem degrau, porque lá a casa não tinha canto da pessoa fazer sem batente, sem nada. Tinha que ter batente, era muito esquisito. Aí eu tinha vontade. Graças a Deus que realizei meu sonho. Agora, para a alegria ficar completa, é só a água do velho Chico chegar na torneira de casa. Tomara que ela desça para cá, para nós plantar verdura aí nas beiradas dos canais. A entrega de mais uma etapa do eixo norte do projeto de integração do São Francisco aproxima o momento dessas águas chegarem a quem mais precisa. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco vai elevar a água a 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Vencida esta etapa, a água do velho Chico seguirá com a ajuda da gravidade até Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo norte começa com a captação da água em Cabrobó, também no sertão pernambucano, e segue ao todo por 260 quilômetros. O custo apenas desse trecho foi de cerca de 30 milhões de reais. Ao todo, o eixo norte está orçado em 5 bilhões e 800 milhões de reais. Quando pronto, vai oferecer água a mais de 7 milhões de pessoas em 223 cidades nordestinas. Hoje, a cargo do Ministério da Integração está a construir os eixos norte e leste. O leste já está em operação, em fase de teste, e o eixo norte nós estamos colocando em fase de teste de operação. A disponibilização dessa água até chegar à torneira do consumidor, essa obra, o PISF, é responsável no momento por entregar essa água aos estados. Os estados serão responsáveis pela capitalização de distribuição dessa água. As companhias estaduais de saneamento serão responsáveis por captar a água no eixo do PISF e entregar ao consumidor. Mas antes mesmo do projeto ficar pronto, já realizou um sonho de Breno, o do primeiro emprego. Há seis meses, ele trabalha na construção da estação de bombeamento. O Ministério da Saúde divulgou hoje um novo boletim sobre a situação do sarampo no país. Foram confirmados 742 casos da doença no Amazonas e 280 em Roraima. Os dois estados enfrentam um surto de sarampo que surgiu com casos vindos da Venezuela. Além disso, registros isolados de sarampo foram identificados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Pará. Na próxima segunda-feira, 6 de agosto, começa a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. 11 milhões de crianças entre um ano e menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas. A meta é vacinar pelo menos 95% dessas crianças e impedir o retorno da polio e do sarampo, doenças já erradicadas no Brasil. Casos de brasileiros que procuram tratamentos médicos no exterior, você conhece ou já ouviu falar, certo? Mas essa lógica vem se invertendo e agora são os estrangeiros que têm buscado o Brasil atrás desses serviços. E não é só o setor de saúde que ganha com isso. Esse fluxo favorece também a cadeia de turismo com hotéis, restaurantes e outros, como explica o ministro Vinícius Lumerts. Nós temos um início, né? Isso, à medida que a saúde brasileira melhore e os centros de referência fiquem mais famosos, virão mais pessoas. Os eventos também ajudam, né? A participação brasileira da comunidade médica brasileira nos vários congressos mundiais também ajuda. Então, eu penso que esse crescimento vai ser natural, né? Com o desenvolvimento do país vai crescer esse turismo naturalmente, por especialidade e por região. Nós teremos bons resultados porque o crescimento tem sido, bom, de 20%, 25% ao ano, é um crescimento altíssimo, né? Uma base é baixa, vai crescer durante muitos anos, nós teremos boas perspectivas com o turismo de saúde no Brasil. Isso é uma coisa de economia compartilhada, à medida que mais compartilhamento de informações e mais capacidade do próprio indivíduo de buscar saídas pelos mecanismos de busca, pela web semântica, né? E nós vamos ganhar com isso, porque antes você precisava de uma grande promoção. Agora as pessoas procuram, elas comparam, né? E a informação está disponível. Então, nós vamos ter ganho, à medida que a nossa saúde melhore, nós vamos ter demanda global e mundial. Como a nossa moeda é mais fraca, compensa até viajar, se hospedar, o que é um ganho para o turismo, e receber um bom tratamento, que a medicina brasileira, em algumas áreas, é muito boa e o atendimento do brasileiro é especial. De acordo com o ministro, o turismo de saúde no Brasil vem crescendo cerca de 25% ao ano. No mundo, esse tipo de turismo movimenta cerca de 400 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.